Cozinha com a gente! Oi pessoal, aqui é a Brenda do Cozinha com a Gente. Hoje vamos fazer uma receita pra vocês muito gostosa, viu gente? Pra comer no café da manhã, no café da tarde, né? Não é verdade, Madrinha? Verdade. Oi gente, eu sou a Márcia, tá? E a gente vai fazer hoje uma receita de pão caseiro. Super fofinho, gostoso, uma maravilha de receita de pão, vocês não podem perder. Continua vendo o vídeo que vocês vão aprender a fazer certinho essa receita, tá? Então, vamos lá fazer! Bora fazer a receita! Pra fazer o nosso pão caseiro, vamos precisar de meio copo americano de óleo. Se você quiser, você pode usar óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, que faz mais bem pra saúde, mas a gente tá usando o de soja mesmo, tá? É! 50 gramas de fermento biológico, fresco, uma colherzinha de sobremesa de sal, né? Dois ovos inteiros, mas vocês tiram a casca, viu pessoal? Um copo americano de açúcar, três copos americanos de leite morno, tá gente? Porque se a gente colocar quente, mata o fermento e não cresce o nosso pão. Um quilo e cem de farinha de trigo, tá? Pessoal, então primeiro de tudo a gente coloca o açúcar. Vamos colocar o açúcar e dissolver o nosso açúcar com o fermento, tá? Aliás, dissolver o fermento no açúcar. Agora vamos colocar o fermento aqui. Tô usando 50 gramas, 50 gramas é o suficiente, tá? Aí nós vamos mexer aqui, então, até dissolver todo esse fermento no açúcar, tá? Ficou assim, ó. Eu mexi mais ou menos uns dois minutos, tá? Pra dissolver todo o fermento aqui no açúcar. Agora nós vamos colocar, então, os outros ingredientes. Vamos colocar, então, o leite, tá? O leite morno. Vamos colocar o óleo. Vamos colocar os ovos. Vamos quebrar ele aqui. Você vai quebrando um de cada vez em uma outra vasilhinha pra colocar, porque se o ovo tiver estragado, você não corre o risco de estragar a sua receita, tá? Mais um. Lembrando que o ovo também tem que ser em temperatura ambiente, tá? Não coloca o ovo gelado, não. E o sal, tá? E se você quiser dar uma batidinha no seu ovo antes de colocar aqui, também fica mais fácil. É que eu acabei esquecendo, mas é melhor. Aí você mistura tudo, tá? Mexe bem até dissolver, tá? Esse açúcar aqui do fundo. Dá uma boa misturada. Pra depois colocar a farinha de trigo, tá? Misturei, então, durante mais ou menos um minuto e meio. Eu fiquei mexendo aqui pra dissolver bem os nossos ingredientes. Agora vamos colocar a farinha de trigo, tá? Vamos colocar um quilo de farinha. E vamos mexer, tá? Mas eu acredito que a gente vai precisar de mais umas 100 gramas pra dar o nosso ponto. Então, ó, a gente vai colocando aos poucos e vamos mexendo aqui na bacia mesmo. Um restante de um quilo. Um quilo. E vamos misturar bem também até misturar toda essa farinha aqui e os ingredientes, tá? Agora, depois que eu misturei os ingredientes, eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na nossa bancada, ó. Pra gente poder colocar a nossa massa aqui pra ficar mais fácil, tá? Não precisa pôr muita farinha. Então, aí você coloca assim a massa aqui em cima. Vamos raspar a nossa massa aqui. Tirar o que ficou na colher. Agora nós vamos usar as mãos mesmo, tá? Vamos meter a mão na massa, tá? Vamos jogar um pouquinho de farinha aqui. Eu acho que ao todo a gente vai usar umas 100 gramas, tá? Pra terminar o nosso pão. Então, você joga um pouquinho de farinha e vai misturando, tá? Vai amassando o pão. Sova bem ele, pra ele ficar bem macio. E conforme você vê que ele vai precisando, que vai grudando, você vai colocando um pouquinho de farinha. Mas não coloca muito, que é pro seu pão não ficar pesado, tá? Que às vezes ele pode ficar duro e muito pesado. Depois não crescer tanto. Não fica muito macio. Então, vamos devagar, tá? Conforme vai precisando, você vai colocando um pouquinho e vai amassando, tá? Vai esticando bem ele, ó. Sovando bem a massa, tá? Vai rasgando um pouco com as mãos assim, ó. For grudando, você vai colocando farinha. Então, eu vou terminar de sovar e depois eu volto pra mostrar. Terminei de amassar, então. Ela ficou assim, ó. Já não tá mais grudando nas mãos, olha. Então, agora nós vamos pegar, vamos fazer uma bolinha com ela assim, tá? Deixar ela crescer. Faz uma bola com ela. Pega a bacia que você amassou, coloca um pouco de farinha dentro e coloca ela aqui dentro. Tá? Coloca assim. Depois que você colocou, coloca um pouco de farinha em cima. E aí, a gente vai cobrir... Pega o pano pra mim, Brenda. Pega. A gente vai cobrir com um pano, tá? Se você quiser colocar um guardanapo, colocar mais uma toalha por cima. Aí você leva o pão pra crescer, a massa, em um lugar quentinho, que não fica entrando ar, pra nossa massa crescer mais rápido. Tipo, dentro do forno. Mas aí você não liga ele. Você só coloca pra crescer lá dentro, porque é um lugar escurinho, quentinho, aconchegante pra descansar um pouquinho a massa. Eu deixei crescendo, então, a nossa massa por uma hora e vinte. Ó, coloquei uma toalha e coloquei um guardanapo também. Olha só como cresceu. Olha como ficou. Cresceu bastante, tão vendo? Ficou enorme, então. Agora, nós vamos colocar aqui, vamos colocar só um pouquinho de farinha aqui em cima, ó. Tá? E vamos colocar, então, a nossa massa aqui, tá? Agora, nós vamos fazer assim, ó. Vamos esticar ela assim, tá? Dessa massa aqui, eu vou pegar um pouquinho pra fazer, pra fazer uma bolinha, tá? Olha, eu faço uma bolinha pequenininha, só pra saber se o pão cresceu. É aquele costume antigo de vovó, a minha mãe fazia, a gente fazia junto, então, olha. Então, eu sempre tenho o costume, mesmo vendo que ele cresceu, mas eu tenho o costume de colocar a bolinha em um copo com água, tá vendo? E a hora que essa bolinha subir, que ela passar e tiver aqui em cima, é porque a massa cresceu, o pão cresceu, tá bom? Então, eu vou reservar essa bolinha pra gente ver depois quando ela subir. Agora, eu vou dividir em oito partes a nossa massa, tá? Então, a gente faz assim, ó, a gente vai cortando a nossa massa assim, tá? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, 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 e nós vamos dividindo assim, tá? Vamos pegar e vamos fazendo bolinhas, tá? Com a nossa massa, ó, assim, a gente vai pegando e vamos fazendo bolinhas assim e vamos dividir oito bolinhas dessa, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo as bolinhas e depois eu mostro pra vocês. Pessoal, então, eu fiz as oito bolinhas, agora eu vou deixar uma só aqui, vou colocar, reservar as outras aqui do lado, tá? E com essa bolinha, a gente vai pegar e vai fazer como uma cobrinha aqui, ó, esticar ela assim, aí nós vamos pegar assim e vamos passar o rolo na massa, tá? Assim. Se você não tiver um rolo, tem gente que usa garrafa, caninho de PVC, o que você achar melhor, tá? Ó, tenta deixar mais grossinho aqui, esticar mais o centro dela, tá? e deixar a parte daqui da frente mais pro fim, ó, a pontinha mais fina, tá? Assim. E aqui mais larguinho aqui no meio, tá? Aí você vai pegar e vai enrolar aqui, tá? Você vai enrolando, só que você não aperta, tá? só vai enrolando assim, tá? Enrola assim a massa, vai enrolando até o final, assim, olha. Olha o formato que fica, tá? Agora a gente pega a forma, olha, vou colocar na assadeira, aí você pega e coloca farinha, tá? você polvilha farinha assim, ó, na assadeira, não precisa jogar muita farinha, porque senão seu pão vai ficar todo branco embaixo, coloca só um pouco, só pra não grudar mesmo, e aí você coloca o pão com essa beiradinha aqui pra baixo, tá? Aí você coloca assim, deixando um espaço, tá? uns dois dedos assim da forma, que é pra ele ter o espaço pra ele crescer, tá? E assim eu vou fazer com todos eles e depois eu mostro pra vocês. Eu me arrisquei, né, pra esticar um pãozinho e enrolar, tá? Bom, agora eu já dei uma esticadinha nele, agora vamos enrolar ele, tá? Vou pegar aqui, ó, vamos grudar também isso e enrolar ele. Conseguiu, Brenda? É, consegui, né? Acho que sim, ó. Mostra ele aqui, vamos ver se... Olha como ficou, pessoal, ó. Olha que bonitinho, o primeiro pãozinho da sua vida. É, é o primeiro pãozinho, né? Que lindinho. É, assim que começa, né? É. A gente terminou, então, de enrolar os pãezinhos, olha, deu oito pãezinhos e agora eu vou levar ele pra crescer novamente, tá? Vou cobrir com um guardanapo, um pano de prato e vou colocar uma toalha por cima também e vou levar ele no forno pra ele ficar lá quietinho, pra crescer e dobrar de tamanho. Olha, eu tinha colocado a bolinha, ela já subiu, tá vendo? Mas eu quero que eles cresçam mais, pra eles ficarem mais fofinhos e ficarem maiores, então eu vou deixar eles crescerem mais um tempo, tá? Mais ou menos uma hora, uma hora e vinte, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, eu deixei ele crescendo por uma hora, tá? Lá dentro do forno quietinho, olha aqui, eles cresceram, tá? Dobraram de tamanho, tem até um pãozinho pequenininho da Brenda aqui que ela fez, colocou junto e eu fiz essa misturinha de uma gema de ovo e uma colher de leite, aí nós vamos passar por cima deles, só que tem que passar com cuidado, bem de leve, não pode apertar, então você passa por cima de todos os pães. Enquanto eu tô fazendo isso, eu deixei o meu forno, eu pré-aqueci ele, coloquei em 180 graus lá e vou deixar ele aquecendo lá por uns 15 minutinhos, tá? Pra quando eu colocar meu pão lá, ele tá bem quentinho, tá? O meu pão crescer mais rápido. Ficar melhor melhor o nosso pão, a gente tem que deixar o forno pré-aquecido. Então eu vou terminar de passar por cima de todos eles e vou levar ele pra assar. Aí depois eu falo pra vocês quanto tempo eu deixei assando, tá? Olha, gente, eu terminei de assar, então, eu deixei no forno de 180 graus, acho que ficou mais ou menos uns 40 minutos. Mas vai ficar mais ou menos assim, ó, você vai olhando na hora que estiver bem douradinho, tá? aí eu passei a faquinha aqui dos lados pra dar uma descoladinha, descolada nele, né? Pra gente poder ver. Só que tá bem quente ainda o pão, então, eu vou, olha aqui, como ficou, olha, como tá super macio, olha, eu vou colocar no prato e vou cortar pra vocês verem como que tá, tá? Tá? Deixa eu tirar aqui, quente, tá? Tá até difícil de cortar de tão macio que ele tá, olha. Super macio. Olha. Pensou passar uma manteiguinha nesse pão quentinho agora? Que delícia. Olha, gente, super fofo, olha, tá? Super macio. Espero que vocês gostem, tá? E aí, pessoal? O que achou? Gostou do vídeo? Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha nossos vídeos e tasca o dedo aí no inscreva-se, tá? E tasca o dedo aí também no sininho pra chegar a notificação do YouTube aí pra vocês assistir novos vídeos nossos, tá bom, pessoal? pra vocês não perderem nenhuma receita. Ó, uma beijota. Um beijão pra vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima receita.